O período chuvoso é, na verdadeira palavra, perigosíssimo, propício realmente para banhos em rios e riachos. A prática é muito boa, mas perigosa, se não tomarmos alguns cuidados. E o que é interessante é que o Corpo de Bombeiros fez questão de informar, juntamente com a Defesa Civil, alertar a população relacionada a esse assunto, os cuidados que as pessoas devem ter, do risco que pode acontecer de morte, de afogamento e morte. E muitas vezes as pessoas brincam, acham que aquele rio ali está maravilhoso, aquele riacho está maravilhoso, está bem cheio, mas você não sabe o que tem ali dentro, você não sabe o que encontrar. E é muito importante que você tenha cuidado, às vezes as pessoas estão afoitas, acabam bebendo um pouco mais, principalmente nesse período de carnaval, as pessoas não estão nem aí, estão bebendo e tal, vamos tomar um banho, e não sabem onde entram. Então, presta atenção, você que tem filho, você que tem filha, você que tem marido, você que tem esposa, conversa com seus familiares antes de sair de casa. Tem que ter cuidado, gente, o negócio não tapa a brincadeira, nunca esteve. Por isso que nós estamos aqui para alertar e o Corpo de Bombeiros, da mesma forma. Confere aí. O período chuvoso no Piauí já começou e muita gente aproveita esse tempo em que os rios, riachos, cachoeiras e represas estão cheios para tomar banho. Crianças e adultos não resistem à água refrescante. Tem até aqueles que vão além, levam um som e bebida alcoólica para a beira da água. Essa prática, apesar de atraente, esconde perigos. No intervalo de três dias, o Corpo de Bombeiros do Piauí já registrou dois afogamentos. O primeiro aconteceu no domingo, no município de Bocaína. O segundo, no final da tarde de segunda-feira, em Luiz Correia. As duas vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica enquanto se divertiam dentro da água. A utilização de balneários não combina com a utilização de bebida alcoólica. Ela retarda a sua percepção, ela retarda os seus movimentos. Então, mesmo que você perceba algum perigo, porque você, estando alcoolizado, não percebe, pode não perceber o perigo. Então, mesmo que você perceba, você talvez não consiga reagir no tempo adequado, apropriado, para oferecer um salvamento nem para si próprio e nem para outra pessoa. Além da bebida alcoólica, outro fator contribui para afogamentos com adultos, ignorar os riscos. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 90% das vítimas de afogamentos não respeitaram os limites pessoais ou não conheciam o local de banho. Mesmo que você conheça como a natureza se modifica constantemente, você tem que perguntar para as pessoas da área, para os ribeirinhos, para os barraqueiros, perguntar para as pessoas que já estão lá diariamente se aquele local está propício para banho naquele dia, se não houve nenhuma alteração no local. E se estiver propício, aí sim, você pode frequentar, mas já com aquelas medidas de segurança. Um levantamento feito pela Defesa Civil do Estado do Piauí mostra que a maioria dos lugares que costumam ter banhistas não tem sinalização ou qualquer orientação. Para mudar esta realidade, a Defesa Civil está promovendo a campanha permanente Banho Seguro. Nós vamos ter a oportunidade de treinar donos de bares, de restaurantes, na prática de primeiros socorros. Vamos trabalhar com a conscientização direta com a população, equipes da CETU e da SEDEC, nas áreas de grande movimento. Vamos desenvolver aquela campanha famosa da panfletagem, do olho no olho, conscientizando. E mais importante, nós vamos sinalizar as áreas de banho. Em cada área, restaurante ou bar vai ter aquela placa famosa, identificando a área de risco. Haverá sinalização de profundidade, haverá sinalização de risco, feita pelos três órgãos parceiros. Se presenciar alguém se afogando, nada de pular na água para salvar a outra pessoa. A indicação dos profissionais em salvamento é pensar rápido, jogar uma corda ou um tecido para tentar salvar. É pessoal, isso não é brincadeira não, viu? Além de tudo isso, a gente precisa chamar a atenção da população também com essas viagens. Muita gente vai viajar, muita gente vai para sítio, outras pessoas querem se divertir. Na hora de beber, isso é muito sério. E existe uma coisa muito interessante, é o conversar antes. Antes de sair de casa, explica antes de sair de casa o que não é legal. Olha, nós vamos sair de casa, mas já coloca logo na tua consciência. Se você for beber, me ouça, veja quando estiver conversando com você. Não exagere, preste atenção na questão da água. Tem que ter uma conversa antes. Tem que ter uma conversa antes, porque muitas vezes as pessoas querem falar na hora que a pessoa está ali na bebedeira. Aí não adianta. Não adianta porque a pessoa não vai ouvir, não vai dar atenção. E o bom de conversar antes é que ela já vai consciente do que foi conversado antes. Isso é muito bom. Principalmente você que tem adolescente, filhos que vão viajar, que não viajam com você. Presta atenção. Tem que ter muito cuidado. Companhias, amigos, influências. Vamos ali, cara, vamos ali tomar um banho. Bebeu? Não vai. Não vai. Ah, mas cara, isso e aquilo. Deixa eu falar o que quiser. Você tem que pensar na tua vida, tem que pensar na dor do coração da tua mãe, do teu pai. Você tem que pensar nas pessoas que te amam de verdade. Ó, não dá mais tempo das pessoas ficarem dizendo que são bebezinho, não. Tá todo mundo crescido, todo mundo é muito inteligente para assumir responsabilidades para os seus próprios interesses. Mas e na hora de ter responsabilidade com isso? Quer ter responsabilidade por uma coisa e não quer ter responsabilidade com outra. Então tá na hora de todo mundo ficar muito adulto. Tem esse negócio não. E criança, ficar sempre perto de pai e mãe, isso é o certo. A se fazer e a gente falar.